Olá, meu nome é Silmara Carvalho, eu sou coach de relacionamentos, são agentes humanos que ajudam as pessoas a se conhecerem para ter melhores relacionamentos. Olha, eu conheci o André em julho, junho do ano passado, através dos vídeos que ele posta e achei assim muito claro, ele ensinava com muita clareza nos vídeos. Então, quando ele lançou um webinário para mostrar sobre as ferramentas, eu, nossa, é isso que eu preciso para entender. Então, quando eu vi, me interessei na hora. Aprender online com o André é muito gostoso, porque ele dá conteúdo, ele dá exercícios, ele dá exemplos de como a gente aplicar as ferramentas, ele dá o passo a passo. E mais que isso, a gente também tem uma vez por mês que a gente se reúne com ele. A sala toda, né, online, ao vivo, onde ele explica a ferramenta, a gente aplica uns nos outros e depois ele dá um feedback, assim, incrível e sempre trata um de nós. Eu até fui tratada por ele, ele dá as ferramentas de submodalidades, onde eu sentia um aperto, sabe aquele frio na barriga? O tempo todo eu sentia isso e ele fez o exercício de submodalidades e a partir daquele momento eu não senti mais. Eu tive muitos problemas, assim, de autoestima, de relacionamento com a minha mãe, onde ela disse uma vez para mim que eu não seria capaz, que eu nunca ia ser capaz. E aquela vozinha ficou na minha cabeça. E até os 45 anos eu fiquei com isso. Eu consegui terminar minha faculdade, assim, que eu sempre quis ser professora e ela dizia que eu nunca ia conseguir. Hoje eu sou professora de canto, coral. Eu sei que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu consigo, porque eu aprendi na PNL que mapa não é território. Se a minha mãe falava daquela forma, é porque aquele era o mapa dela, aquela era a programação dela. E a partir do entendimento desses pressupostos da PNL, que também toda a intenção, por trás de toda a comunicação, o comportamento, existe uma intenção positiva. Então eu pude perdoar minha mãe, pude entender porque ela falava daquela forma, é porque ela era a programação dela. E a partir do momento que eu perdoei, que eu entendi e perdoei, isso foi muito transformador para mim. Não foi mais que transformador, foi libertador. Por isso que eu consigo me expressar, fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto, saber que eu sou capaz e que eu posso. Todas as pessoas com quem eu tenho aplicado algumas ferramentas, como o círculo da excelência, âncora de recursos, submodalidades, amigos, familiares e clientes, eles depois, eles relatam que parece que eu estou virando uma bruxa. Uma bruxa do bem, né? A gente, às vezes, até chama o André Sampaio. André, você é um bruxo. Como que você consegue fazer isso, essa transformação, assim? Aí ele dá risada. E assim, a humildade, a forma, a simplicidade com que ele passa, os conteúdos, é uma coisa muito legal, muito gostosa de participar, de ver, de fazer, de vivenciar. Nossa, eu me senti, assim, renovada, libertada, transformada. E é o que a gente tem passado para os nossos clientes. Ontem mesmo eu tive a declaração de um cliente que, depois que ele fez as ferramentas comigo, ele mudou os comportamentos dele e está tendo mais resultados. Nós já terminamos o processo e ontem ele falou isso para mim. Isso foi uma coisa, uma coisa muito gostosa de ouvir, de saber que eu pude ajudar através dessas ferramentas. O curso do André é online. Eu posso ver, eu posso assistir quando, onde, como eu quiser. Eu posso rever as aulas, eu posso estudar de novo. Está lá na minha área de membros, eu posso acessar quando eu quiser. E mesmo que, num curso presencial, se eu estiver aqui no banheiro, eu perdi. Não, no online eu posso rever essas aulas. Então, eu nunca imaginei que seria possível tantos resultados com um curso online e ter tanta transformação, não só nos nossos clientes, mas primeiro em mim. A transformação que houve em mim foi sem preço. O curso do André não tem preço. Não só pelo curso que ele disponibiliza online, mas pelas aulas ao vivo que ele faz com a gente. O rapport que ele ensina a gente a manter com o cliente e que ele vivencia e passa para a gente. Eu só posso falar uma coisa para você, André, com todo o meu coração. Gratidão, gratidão, gratidão por você existir e ter disponibilizado esse curso para a gente poder ter acesso a tanta informação e tanta transformação. Muita luz no teu caminho. Que Deus te abençoe sempre.